Eu me amo e me aceito como eu sou. Essa é uma afirmação poderosa para nutrir a nossa autoestima. Experimente repeti-la ao longo do dia pelo menos três vezes, uma de manhã, uma tarde e uma noite. Quando a gente diz eu me amo, a gente convida a acender a luz do nosso amor próprio. Quando dizemos eu me aceito como eu sou, significa que reconhecemos a nossa própria presença do jeito que nos apresentamos no aqui e agora. Aceitar significa vivenciar o que é, sem negar, sem rejeitar, sem fugir e sem excluir nenhuma parte nossa. Lembrando que podemos nos aceitar e ainda desejar mudanças e melhorias sim. Costumo dizer, aceito o que é, para transformar o que pode vir a ser. A autoaceitação é o bálsamo da autoestima, é o portal da mudança e um aconchego acolchoado diante de qualquer situação. Ame-se, aceite-se, respeite-se e acima de tudo, valorize-se. Experimente sintonizar com essa afirmação positiva e depois me conte como eu fui. Hoje eu quero apenas te convidar, vamos nos amar mais? Eu sou a psicóloga Andressa e te espero no próximo podcast.